Orlando na CVC E eu entendi orando por você Essa salada mara Que eu pedi pro Japa também E ele não sabia Histórico Mauro Morizono Filho Foi flagrado comendo uma saladinha Vocês não tem noção de como isso tá bom Come aí, come aí pra nós Comendo o presentinho Olha o meu Que fina Nossa, esse cheiro de acarajé é muito bom Japa não sabe brincar 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 De burro, cabeça de ET Só lembra essa parte da música Como que começa mesmo? Eu tive que levantar pra dar um abracinho nele Japa não sabe brincar Filho dessas patas lindas Japa não sabe brincar Tá, não pôs Não pôs, tá Tá de bem de mim Não tô de boa Tá de bem Eu tô passando por cima Nossa Nossa E nossa Tentou terminar meu petit gâteau de doce de leite Com frozen iogurte E o Java pediu Brigadeiro Puta merda E a Karine Dweck Alguém limpa a causa desse menino É paulista dele pra cima E a Karine Dweck Alguém limpa a causa desse menino Alguém limpa a causa desse menino Alguém limpa a causa desse menino